Estamos no Japão? Na China? Na Coreia? Não, estamos na Liberdade em São Paulo. Aqui o Banco Itaú também tem agência. Pertinho do restaurante Yamaga, seu gerente Akira recomenda o delicioso tempura da Associação Paulista de Tintureiros, da Akashi Joalheiros, do Akimoto Advogado e de mais uma porção de lugares e pessoas que não estão neste filme, mas estão no coração de todos nós. Garantido, não? Itaú, pode entrar que a casa é sua.